ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem morre atropelado ao atravessar faixa de pedestres na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Trabalhadores dos Correios entram em greve, a entrega de correspondências é prejudicada na capital. Petroleiros de Manaus aderem à paralisação nacional de um dia para impedir que a Petrobras deixe de ser a única operadora do pré-sal. Secretaria de Segurança quer integrar câmeras particulares de vigilância ao sistema de monitoramento da polícia. E ainda, governadores dos nove estados da Amazônia Legal assinam carta em Manaus com propostas ambientais e discutem situação política do país. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O trânsito fez mais uma vítima aqui na capital. Desta vez, um homem morreu atropelado e tentava atravessar na faixa de pedestres na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte da capital. O problema é que o sinal estava aberto. Tudo aconteceu por volta de nove horas da noite desta quinta-feira. Testemunhas afirmam que Ivan estava bebendo com os amigos quando decidiu ir para casa. A vítima tentou atravessar a avenida pela faixa de pedestres. Até aí tudo bem, mas o sinal estava aberto para os veículos. Mesmo assim, Ivan se arriscou. Ele foi atingido por uma moto, caiu na pista e, em seguida, foi atropelado por um caminhão. Ele teve a cabeça esmagada pelo veículo. Os pedestres que atravessam nesta área precisam tomar cuidado, pois esta faixa é considerada de atenção. Ou seja, quando o semáforo da via principal fecha, os carros que trafegam pelas ruas laterais também têm passagem livre. O corpo da vítima foi levado para um instituto médico legal. A vítima já foi identificada. É Ivan da Silva Rodrigues, de 44 anos. O caso foi registrado no 18º DIP. Os envolvidos já se apresentaram. Eles vão responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os problemas da Petrobras não param de surgir. Hoje houve paralisação nacional de um dia. Aqui em Manaus, os trabalhadores bloquearam a entrada da refinaria Isaac Sabá. A greve começou nas primeiras horas da madrugada de hoje. Os portões da refinaria da Petrobras aqui de Manaus amanheceram assim, trancados a cadeados. 82% dos funcionários, entre próprios e terceirizados, aderiram à greve de 24 horas. A paralisação foi principalmente contra o projeto de lei, que pretende retirar a participação mínima de 30% dos blocos licitados e desobriga a Petrobras de atuar como operadora única do pré-sal. E com isso, o sindicato da categoria teme demissões. Hoje tem um projeto de lei do senador Serra que quer tirar a Petrobras do pré-sal. Que é tirar a obrigatoriedade de 30% da exploração da Petrobras e entregar na mão das multinacionais de petróleo. Ainda não há previsão de um indicativo de greve por tempo indeterminado na Petrobras. Hoje a empresa divulgou que mesmo com a paralisação, no Amazonas, tanto em Manaus quanto em Quari, não houve prejuízos à produção. E os funcionários dos Correios entraram em greve hoje por melhores condições de trabalho. A entrega de correspondências deve ficar comprometida na capital. A decisão foi unânime. Os motivos são a falta de infraestrutura nos setores da empresa e a quantidade mínima de funcionários. Porque há quatro anos um concurso não é realizado. Hoje nós estamos trabalhando com um grande déficit de trabalhadores dentro dos Correios. Aqui no Amazonas nós estamos com mais ou menos 250 trabalhadores em déficit em todas as unidades operacionais. Hoje o funcionário faz o serviço de cinco pessoas segundo o Sindicato dos Correios. Outra dificuldade enfrentada pela categoria é a mudança do modelo de triagem nas entregas das correspondências. Antes era feita pelo endereço. Agora passou a ser triagem por CEP. Vem o CEP, o CEP está errado e o endereço está certo. E a gente acaba direcionando a carta errada. Então isso acaba gerando um acúmulo de correspondência imensa. Pelo menos 200 funcionários de várias agências da capital já entraram em greve. Uma parte deles se reuniu na tarde desta sexta-feira em frente à matriz dos Correios no centro. Em torno de 80% da cidade de Manaus vai ficar sem atendimento nesse período de paralisação por causa da greve. E nós até pedimos a compreensão das pessoas que não vai chegar às correspondências, não porque o carteiro não quer trabalhar, não quer fazer a sua obrigação. Ele está reivindicando melhores condições de trabalho para prestar um serviço de qualidade. Em nota, os Correios informaram que 87% trabalharam normalmente apesar da greve anunciada pelo sindicato. Os Correios disseram ainda que consideram a paralisação injusta porque desde a semana passada a direção da empresa realiza reuniões com representantes sindicais de todo o país. Em instantes, suspeito de homicídio é preso em Maués. E ainda a Secretaria de Segurança quer integrar câmeras particulares de vigilância ao sistema da polícia. Nós voltamos já. E aí